Olá pessoal, voltei e o vídeo de hoje será para falar um pouquinho para vocês sobre esta linha aqui, SP Luxe Oil da Vela, que é a parte aqui da Vela mais profissional. Esta linha aqui é uma linha muito cheirosa, para algumas pessoas não gostam porque dizem que ela tem cheiro de bala, de pirulito, cheiro adocicado, mas não me incomoda, é um cheiro bem doce mesmo, mas não acho que fica, que dura aquele cheiro do cabelo não. E aqui esta linha, ela promete ser uma linha mais de reconstrução, porque ela vai ter a queratina hidrolisada, e nesta queratina hidrolisada ela vai ter todos os aminoácidos da queratina, como também ela vai ter o pantenol, que vai dar a hidratação, e também ela tem aqui alguns óleos especiais, que são o óleo de jojoba, amêndoas e o óleo de argã. Sendo assim, são apenas óleos, né, que vai dar um efeito muito bom, né, o jojoba e amêndoas, vão dar uma nutrição muito, muito delicada no fio do cabelo. E também, né, assim, é uma máscara que ela não pesa, apesar dela ser nutri-reconstrução, algumas pessoas vão sentir mais a nutrição, e outras podem sentir, né, que o cabelo fica mais, aquele efeito, o cabelo mais hidratado, né, porque assim, que a queratina que tá aqui, ela vem na composição, ela vai aparecer lá pertinho do final dos ingredientes, então, essas partes mais hidratantes, mais nutritivas, elas têm maior potencial nessa máscara aqui. Então assim, é uma nutri-reconstrução que não deixa o cabelo pesado, nem o cabelo encebado, nem muito menos apagado, pelo contrário, é uma nutri-reconstrução que doa muito brilho, muita maciez, maciez é uma coisa, assim, muito maravilhosa dessa máscara. Vou mostrar aqui a vocês como é que ela é por dentro, ela vem com esse lacre aqui, ó, e aí eu tiro, vou mostrar pra vocês, olha, é uma cor que não é branco, é tipo um bege, né, e esse cheiro é muito bom, muito docinho, algumas pessoas não gostam, né, mas eu gosto. E não me dá nenhum problema na minha rinite, né, não sinto problema nenhum na rinite. E outra coisa, pessoal, aqui atrás, né, vem escrito que se a pessoa quiser potencializar essa máscara, pode adicionar na mão, no potinho, né, na hora de aplicar, o óleo, que é o óleo da linha, né, eu tenho aqui o óleo da linha, eu ainda não usei, o cabelo tá aqui finalizado, mas ainda não tem esse óleo, eu ainda não passei. Vou passar aqui no finalzinho, e essa máscara aqui, ela é muito, ela dá muito brilho, e também muita maciez, pra quem tá com cabelo super, mega, áspero, ela tem esse sensorial de brilho, dá muito brilho no cabelo, como também deixa o cabelo muito selado, sabe, as escamas do cabelo ficam muito seladinho, e muito macio, aquela aspereza grotesca que possa haver em alguns cabelos, ela praticamente desaparece, né. Hoje, eu utilizei ela com este shampoo aqui. Esse mesmo shampoo também da Vela, né, esse aqui eu usei esse do óleo reflexo, eu não tenho o shampoo da linha, que diz que o da linha, né, ele é um shampoo mais limpante, então pra mim esse da Vela, ele também é muito limpante, então normalmente quando eu uso essa máscara, eu costumo usar com este shampoo. E hoje, né, eu vou mostrar aqui pra vocês, aí agora vocês vão ver, o antes, né, o momento da aplicação, e o sensorial desse momento. Aí eu volto pra cá. Então, pessoal, após eu ter lavado o cabelo, né, com o shampoo Oil Reflexos da Vela, eu vim, né, desembarassando esse cabelo, tirando o excesso de água, e aí eu vim com a aplicação da máscara. Lembrando, né, que eu tô usando esse shampoo transparente, porque eu sei que o shampoo original da linha, dessa marca, ele é transparente, então é um shampoo bem limpante, e eu não tenho ainda o shampoo dessa marca, né, então usei o que eu tinha. E vejam aí que a textura da máscara, né, ela é uma máscara, né, que tem essa cor, meio que um bege, sei lá, e ela é muito fácil de aplicar, sabe, essa quantidade aí que eu mostrei pra vocês, eu apliquei em todo o cabelo, vim massageando, ela já desliza por si só, onde tiver nó, o cabelo já fica mega macio, mega, sabe, aquela textura gostosa mesmo, é uma máscara muito boa de se aplicar. E aí, né, eu vim luvando, lembrando que na embalagem tá escrito, você pode deixar lá uma pausa de cinco minutos, né. Eu, claro que não deixei cinco, né, gente, eu deixei dez. E veja aí o resultado do meu cabelo natural, eu deixei secar naturalmente. Veja que ele fica bastante, né, coisa assim, um brilho muito lindo, né, muito bonito. Ele tá com essa marcação aí, porque eu tinha feito um coque no cabelo. E até meu cabelo, né, natural ali, o ondulado, ele também se define bastante, né, com esta máscara. Então, assim, eu amo essa máscara, às vezes eu não gosto nem de escovar, sabe, eu gosto desse efeito natural que ela fica. Mas como pra fazer esse conteúdo aqui no canal, eu preciso, às vezes, ter que escovar pra que vocês tenham noção de como fica, né, a máscara nos dois tipos de cabelo. Porque eu sei que tem pessoas aqui que me acompanham e não gostam de escovar. E outros eu sei que gostam de escovar. Então, tentando, né, agradar aí a você que gosta e a você que não gosta, veja que essa é a textura. Lembrando que aí não tinha nenhum óleo, né, eu apenas tinha usado lá o protetor térmico da Abrae, o Essencial, né. Aqui eu tinha secado meu cabelo com a escova rotativa, ainda não tinha passado nenhum reparador. Veja como fica o cabelo. Muito brilhoso, muito brilhoso, gente. Nessa hora aqui parece que vai ficar volumoso, mas quando o cabelo, ele esfria, né, fica bem pouquinho mesmo, né, e o brilho, com certeza, é uma coisa impressionante. Brilho, maciez, é um tratamento que vale muito a pena, né. Se você não tem química, pode usar também, porque vai ter esse efeito de brilho muito bom, né. Sem falar o cheiro gostoso que fica no seu cabelo. É algo aí maravilhoso, né. É um cabelo sedoso. Todo mundo tem vontade de tocar no cabelo, né, quando normalmente eu uso essa máscara, porque fica muito macio. E o caimento do cabelo é uma coisa maravilhosa, né. Então, é uma nutri-reconstrução, pra mim, ela é perfeita, pessoal. Então, pessoal, então como vocês viram aí, vocês poderão assistir aí o sensorial, né, aplicação do produto, cabelo seco natural, e também agora o cabelo já finalizado. Então, o que que acontece? Na hora da aplicação, você sente que ela enluva bem o cabelo, ela desembarassa bem, ela não é um produto que é difícil a aplicação, não, pelo contrário. Na hora que você tá passando, parece que não vai acontecer, eu não sinto que tá derretendo. Mas quando enxágua, aí é que o resultado vai ficando melhor. É uma máscara, assim, que eu acho que ela demora a secar no meu cabelo. E quando ela tá secando, ela não tá baixando muito o frizz, né. Na hora que ela tá secando, você não sente que ela tá baixando o frizz, tal. E você parece que quase não tá dando muito valor pra ela, quando você deixa ela secar aí ao natural. Aí, normalmente, quando eu uso ela, eu tenho o hábito, né, de deixar, já que ela demora a secar, e às vezes eu tento lavar de manhã, pra tarde eu fazer alguma coisa nele. Aí, o que que eu faço? Eu sempre coloco, eu prendo o meu cabelo e faço aquele, um copo. Só que, normalmente, quando eu faço isso, aí é que ela fica mais bonita. Então, assim, é uma máscara que, quando eu uso ela, eu não dá vontade de escovar, porque o efeito que ela já fica natural, já fica bonito. Já fica o cabelo, pelo menos, ele fica aquela ondulação bonita, que eu gosto, né. Então, eu só utilizo ela em momentos bem, bem, que eu preciso que o cabelo me ajude, né. Ela é uma máscara pra mim, ela é coringa. Ela é tipo, o efeito, né, o brilho que ela dá e o tratamento. Eu acho parecida também no meu cabelo com a da Cienciense também, e aquela outra da Joico. Então, são máscaras que, pra mim, elas têm um tratamento muito bom. Doam muito tratamento, maciez, brilho. Então, assim, é um tratamento perfeito, né. Então, pra quem tem cabelos que, quimicamente, ou que você não tenha química, mas que faz processos mecânicos, né, tipo escovinha, chapinha, é uma excelente máscara pra você utilizar uma vez por semana. E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do óleo, né, que eu ainda não tenho usado, vou colocar aqui na minha mão. Somente um pump. E ele é fininho, né. O cheiro é o mesmo cheirinho da máscara. Docinho. E bem cheiroso, né. Macio. O óleo, lembrando que esse óleo, né, ele diz que é um óleo mais reconstrutor. E aqui, né, tá o resultado com o óleo. Fica muito macio. E eu só coloquei um pump, né, porque esses produtos da vela, a gente tem uns pumps meio exagerados, né. Se você apertar todo até o fim do pump, já sabe que tem o perigo, né, de você tá gastando produto demais. Então, aqui eu tento usar meio pump, né, não dá pra colocar todo aquele aperto, né, do pump mesmo, senão tá gastando muito reparador e não vai ter necessidade de eu colocar tanto assim, né. Mas veja aqui como já está bonito, né. Já tá um cabelo bem selado, bem brilhoso. E lembrando que aqui ele tá apenas seco na escova rotativa. Então, é normal no dia que você utiliza essa máscara, sentir que o cabelo fica bem pouquinho. Ele tira, sim, o volume do cabelo. Então, normalmente, uma escova, quando eu faço a escova, né, com outras hidratações, outras nutrições, reconstruções, pro cabelo sempre fica mais volumoso. Mas essa, não. Ela sempre deixa, assim, esse cabelo murcho, murchinho, né, parecendo que eu passei alguma pranchinha, só que não. Eu apenas sequei, né, com a escova rotativa. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, né, eu espero que você tenha gostado. Se você já utilizou essa máscara, já faz uso dela, tem alguma dúvida, né, deixa aí embaixo nos comentários, né, que eu terei o maior prazer em responder cada um de vocês, pessoal. Então, beijando o coração e até breve. Tchau!